6, 5, 4, 3, 2, 1... Epá, mas quem abriu a janela? Olá pessoal, aqui é o Rafael Lyon, acabei de acordar. Ois, o que é que eu vou fazer hoje? Vocês sabem que está a maldinha dos vlogs e tal. Eu não tenho estado a fazer muitos vlogs porque não me apetece, simplesmente. E tem níveis de sono, não é? Normal. Mas pronto. Digo já nos comentários que vocês querem ver mais vlogs, tá bem? É, porque é modinha agora. E pá, digam-me, digam se querem mais. Trago poucas vezes porque não me apetece, simplesmente. Hoje o meu vlog é a passagem do ano 2018. Vocês, como são grandes lixados, vocês já passaram. Sem mim, não é? Vocês já estão no ano 2018, eu ainda estou cheio de lag. Estou em 2017. Isso não se faz aos cães. Então hoje o que é que eu vou fazer? Eu hoje vou sair, vou lá para a casa do Liz Eagle. Apesar que o Liz Eagle não vai estar lá, vai estar lá o irmão dele. O irmão do Liz Eagle, o Fábio. O Cana. E o Escorrega. Mas é o Renato. Eu gosto de chamar-se Renato porque ele já não tem o Escorrega. Vocês não perceberam a dica, mas pronto, não é? É normal. Às vezes poucas é melhor, não é? Aquela com o que mais gostamos de estar, por vezes, é melhor do que aquela quantidade de gente e depois não temos assim muita confiança. Convém estar com quem mais nós confiamos, não é? É sempre mais importante. Mas, portanto, eu espero que vocês curtem o vlog. Se querem mais vlogs, digam nos comentários, ok? Obrigado. Antes de ir embora, estou aqui no PC, ver o meu Facebook, a minha página de Facebook e isso. E, pá, mal entro no meu Facebook, já eu, pá, recebo mensagens. Uma delas aqui do Alexandre Gil, que já diz que, olá Rafael, tudo bem? Desejo-te uma boa festa e uma boa entrada para o ano 2018, com muita paz e alegria. Man, espetacular. Cá está aí, então, a mensagem. Não vou mostrar a identidade dele, que convém não mostrar, mas, no entanto, está aqui a mensagem. É pá, deixa-me, pá, deixa-me muito feliz. Não sei se demonstra felicidade, né? Dentro de mim, dentro do psicológico, entra mesmo e, man, sério, é muito bom. Vocês sabem bem que na live streams eu gosto muito de interagir com vocês. Às vezes perco os jogos para ver os vossos comentários. Essa é a verdade, sim, alguns vão chamar estúpido, mas não, é o que eu gosto, está bem? Vou estar aqui a ver uns videozinhos do Unbox Therapy, que é um youtuber americano que faz unboxing review, que eu curto muito o trabalho dele e inspirei um bocado também nele, na verdade. Vou estar a ver uns videozinhos, talvez, não sei se dá tempo. Ver os meus emails e coisas relacionadas com o YouTube, ok? Que é sempre importante. Enquanto o 2018 não chega, vocês já chegaram os seus cães, não é? Portanto, o meu ainda não chegou. Fosca-se, orelha. Para ficar, estou eu de dois, de volta. Olá, tudo bem, como é que estão? Pronto, eu tenho certeza de casa. Vou-te com o Cana. Ok? Vou até lá o bairro do Cana. Vou lá encontrar com ele. Depois vamos lá à casa do Luiz Eagle, ou irmão do Fábio. E vamos lá depois ao Lidl comprar já um pité ou todo para jantar. Estamos aqui na rua do Cana, olha aí, a rua do Cana, é esta que estão a ver, vocês já viram o que tinham para ver, estamos aqui na rua do Cana, é só aguardar que ele saia de casa e aí vamos arrancar para a casa do Fábio, é só aguardar que ele saia. Cana, despacha-te. Está aqui o menino, olá o Cana, olá o Cana, olá o Cana, como é que é, está-se fixe? Está tudo aqui, está tudo aqui, o que é que estás aí, dinheiro, não é? Dinheiro? Quem me dera? Ganhaste deiram milhões? Achas? Quem me dera? Cana, diz-me qual é o pité que vais fazer? Que chupa, mentira, não sei. Quem sabe, pá, não sei também, olha, pá, não sei também, esquece, os gás estão a desenhar carne, mas não vou comer carne, não quero carne. Porquê? Sushi. Olha, pronto, isso era menos mal, não era? Isso era menos mal. Bem, como é que vamos Cana, diz-me só, vamos para a casa do? Fábio? Fábio? Do Willis Eagle? Mas, com que ele não vai estar lá, por isso? Mesmo, já, infelizmente é isso. Mas vamos lá ter a casa do Fábio, depois vamos ao Lidl comprar pitéu. É para se eu tivesse aqui um milhão de euros. Mesmo, estás no meu tempo, Fábio? Então, como é que é? Sinceramente, não. Não tens? O que é que estás cá a fazer? Já o diga para abrir a porta. Como é que é? Olá. Bem-vindo ao Holdnady. Quem é que é? Como é que é? Está tudo bem disposto? Está tudo desfocado, deve ser desfocado. Deixa-me desfocar isto. Quanto tempo, para? Está tão gordo. É dos Rafael Lions aqui juntos, não é? Olha lá. O que é que é que é? É isso, é a minha que vai falar. É a minha que vai falar. O que é? 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 Mostra, mostra. De água? Isso é água? Isso é garrafa de água. A sério? Vamos lá, chega lá. Isso não cheira a nada. Cheira a água, tipo. Não cheira a nada? Pois. Mas é a mesma garrafa? Tipo, eu tinha água lá ou era? Sim, eu não tinha água. Ok, pronto. Eu vou dizer respeito. A luz é... A luz é... Por que é que não usas uma garrafa normal, tipo aqui? Uma garrafa de... Porque eu cheiro mal. Já. Isto aqui não. Isto aqui não. Assim... Ok, pronto. Cá está. Vocês lembram-se do ano passado? Nós fizemos... A passagem do ano de 2017. E foi muito agir. O cana não esteve cá, infelizmente. Mas lá temos aqui o cana. O Luiz Eagle vai estar cá. Vou mostrar aos hospedadores o requinte do Fábio Porteto. Porque está assim, olha. Estão a ver? Isto é o requinte dele. Eu não comeste nada disso. Ah, não comeste nada disso? Não. Mas não me interessa. Foi o Luiz Eagle, se calhar. Só não sei, deixei-te... Estou... Aqui vais comer. Eu não quero, já que eu já almecei bem. Comi cuscuz. Está aqui 5 euros. Isso é bom. E para o jantar? Eu tenho que ir também aos 5. E é. Bem, pedidos, agora vamos estar aqui a divertir um pouco, relaxar. Vai relaxar em que sentir. Pronto. Pai de família. Mas vamos estar aqui um bocadinho a relaxar. Depois vamos logo ao Lidl. Vamos ver o que é que vamos comprar e ainda vamos decidir. Ya, pedidos, já está. Ó, tem as compras todas. O pessoal está a ver o dinheiro. Ainda falta um bocadinho de comida para nós fazermos os nossos jantar. Temos aqui muita coisa. Estão a ver? Os vossos pais compraram versões para nós? Eu estou pobre. Ó, quanto é que tens? Quanto é que tens ainda? Hã? Só 12 eurozinhos. 10, 13. Ok, pronto. Dá para comprar alguma coisinha caro, né? Talvez frango, né? É, deve dar. Vejo lá ver. Está pobre. Gaste pobre? Ya. Eu também. Mas pronto, não entendo mais a ver o que é que dá para comprar, ok? Já comprámos tudo. Está aí tudo feito. Vejam. Está aqui o saco. Comprámos aqui as coisas para jantar, os chumos etc. Eu sou-me ter coordenadas de leira. Vamos aguardar que chegue. É a época. Pá, é a 7 itálico que começamos a fazer jantar. É a 7, é a 7. É a 7 e meia, 7 e meia. 8? 8. Pois vê-se. É a 8. Pronto. Às 8 aí começamos a fazer o jantar e isso. Se quiser podem ir ver o que eu fazer ou o cara. Sei lá. Logo que se vê. Estão a... Estão a ligar uma coisinha e a guardar que cheguem entre os 7 e tal, ok? Todos, eu estou a jogar Rainbow Six Siege na PS4. Eu nunca joguei Rainbow Six Siege na PS4. Reparem bem que eu mal jogo. Já estou com 3 kills, ok? 3 kills. Eu que não jogo na console, ok? Muito obrigado. Qual é que deu a cara? Estás a fazer o quê? Ah, estás a cortar a franga? Estou a cortar a carne assim. Então diz-me lá o que é que vai ser o jantar, Chef Cana. É para este? É xin. É xin. Diz lá. Vamos fazer massa. Hum? Com... Vocês devem ser um atum, né? Sim. E o sardinho e as sardinhas. A sardinha latada. Não é atum, ok? Pronto. Ainda bem. Vamos fazer a massa com a sardinha latada e peito de frango. Opa! Muito bom! Sim, senhor! Eu não sei porque é que eu fiz isto. Isto vai ficar ótimo. Uma delícia, não é? Uma delícia! Hummm! O gráfico está muito bom do frango. O que vais fazer? Vai estar aí a ver o outro cozinhar? Eu estou. A casa é minha. Ah, então faz sentido. O gás é meu. Ok. As panelas são minhas. Está aqui o meu gás. As frigideiras são minhas. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Olha, a faca é dele. Dei o meu e o meu. A faca é tua? Trouxeste a cara? A faca é da tua casa? Olha aí. E o que é que eu vou fazer? O Rafael vai fazer o quê? Nada. Não, por acaso, vou fazer alguma coisa. Estava a jogar Rainbow. Pá, e... Dei uma coça. Porque... Lá está. Nunca joguei Rainbow no PS4. Porque eu tenho uma mecânica do que eu passei. Tenho uma... Uma certa forma de ver o Rainbow. Está aqui a caixa para o unboxing. Está assistindo. E é isso. Agora vou só fazer... Vou ajudar aqui o Cana. E... Não sei se o cameraman pode ser aqui o nosso amigo Fábio. Ah... E vamos ver o que é que ele pode fazer. Para ver o que é que o Fábio... Eu vou só lavar as mãozinhas. E vocês vão ver o processo. Está bom? Está bom. Ora bem, produdores. Ah... Como podem ver, está aqui então... O Spargett em esta panela enorme. Meu Deus. Maior que a cabeça do Liz Eagle. Ah... E aqui como podem ver a queimada. O que é que aconteceu? Aconteceu com tanta conversa, tanta conversa. Pimba! Lá em baixo queimou um bocadinho do Spargett. Mas sobrou. Mas vamos ali tentar tirar o máximo que nós podemos. Sem tirar o queimado. Como é óbvio. O queimado faz o que é que o nosso copo man. O nosso copo man é mesmo uma porcaria. Eu sei disso. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos colocar tudo o nosso atum e tal. Estas coisinhas aqui. O nosso queijinho ralado. E vais meter tudo o que está aqui dentro da loiça. Metemos tudo. Caiba. E vai tudo para o esgoto. Vamos achar uma massa. Estou a gozar. Vais então começar a abrir isto. Ok? Vou abrir isto. Depois vou colocar tudo lá dentro da panela. O cana está a fazer o franguinho. Olha lá. Olha o aspecto. Chefe cana. Estás melhor do que aqueles Masterchefs. Eu já acho que tem que ver. Ui. Não é? Os jogados dizem. Os jogados dizem. Eipá. Eita que me calma a boca e come. Fala isso. Ninguém vai criticar comida, meu. Está a sério? É isso aí. Fone. Cresce a morrer nem à fome. A criança vai estar. Eipá. Mano, a criança vai comer nem a... E enche-se, men. Foi a pobreza morrer nem a fome. E tipo. A cada massa está ali. Eu vou comer, juro. Temos que comer aquilo. É obrigatório. É... É como se estivéssemos a matar uma criança à fome. Eu sei. O vosso pensamento pode ser diferente. Eipá. É a razão. A razão tem que ser dita. Mas pronto. Não desperdiço a comida. Preservar a comida o máximo possível. Pá. Estiverem lá um bocadinho de pão, carne. E estão muito cheios e não conseguem mais. Guardem. Guardem. Oh pá. Não dá. Olha. Que assim. Mano. Estava na geleira. Que assim. Já não posso meter na geleira. Outra vez vai-se estragar. Pá. Dá alguém. Ou então se fica assim. Pede perdão e deita. Estás a ver? Agora. De grandes quantidades. E para o lixo não. Isso é inadmissível. Ok. Não façam isso. Olha aqui a massa. Olha para esta panela. Olha. Aquela massa tinha. Sobrou o que é massa queimada. Pronto. Infelizmente. Mas está aqui massa com sardinha latada. Já que eu aqui uns. Vou só meter aqui. No Luís. Espera aí. Deixa eu estar. Só aqui meter no Luís. Como é que é Luís tudo? Vixe. Pronto. O Luís vai dar dislike no meu vídeo. Agora. Ok. Cá está então. O esparguete. Com sardinha latada. Mistrado com molho de tomate. E picante. Ok. E para que é. Nós não vamos meter nada aqui junto. Aqui o frango. Com um. Stroganoff. Aqui dentro da panela. O que é Rafael Loin? Cana. Fábio. Ih. Não sei o que é da câmera. Ok. O que é que vocês vão comer? Peixe. E carne. Sim. Qual é o mal. Vai tudo para o mesmo sitio. Ok. E sai daqui. Por que? Por que? Não podes comer? Vocês misturam. Vodka. Coca-Cola. Isso aí. Isso é morte. Agora. Massa. Com assadinha. E frango misturado. Qual é a cena? A diferença? É só pitel. Vai tudo ao mesmo sitio. Só isto. Ok. Pronto. Vou dar um recado natal. Vamos tomar tudo de novo. Bem. Agora vamos preparar tudo. Para irmos para a mesa. E comermos. Já está na hora de papar. São 6h54. Não vou mostrar o smartphone. Mostra o teu smartphone. Mostra o teu smartphone. Não. Vocês têm que ver o unboxing review. O smartphone mais pequeno do mundo. Vão lá. Metam no canal. Smartphone. E aparecem lá o smartphone mais pequeno do mundo. Ok. Vão lá ver. Já vou mostrar o meu smartphone. Vocês têm que ver o unboxing. Ok. Pronto. Agora vamos a guardar. O cana. Já a fazer aqui uns 360 com café. Etc. E o Renato só vai para cá. Ele só abençoe a nossa refeição. Exatamente. Deus e Jesus abençoe a nossa alimentação. Vai estar muito bem. E agradecemos. E só vai estar aqui 3 pessoas. Só vai estar aqui o Fábio. Pranjar o dono da casa. Vai estar o cana. E vou estar eu. Só vou estar 3 pessoas. Sim. É a nossa passagem grande só com 3 pessoas. É a nossa irmandade. Convém. Como que eu disse no início do vídeo. Convém estar com poucas pessoas. Aquela com a qual mais confiamos. Imaginem vocês que estão com outras pessoas. São amigas. Não são aquelas pessoas que vocês confiam bastante. Estão a ver. Convém estar com aquelas pessoas que vocês confiam. E é a irmandade. Como se fossem vossos irmãos ou irmãs. Portanto. É isso. Basicamente. Agora vamos para trás tudo. E vens para a mesa. Ok. Até já. Aqui está o meu prato. O pequeno já está a servir a sua carne. Ganda cana. Da cardinha. E ainda não provei. Está ali a panela. E aquele gajo nunca mais vem para a mesa. Despacha-te man. Para de vir bulldogs. Nus. Fonics. E o filme nós estamos a ver. Estamos a ver o meu filme que eu criei há pouco tempo. Tenho de ver o meu filme. Ok. É o filme chamado. Sanandas. Muito bem. Estou fazendo esta história. É isso mesmo. GTA Sanandas. É o filme. Mentira. É mentira. É um filme chamado. Andreas. Como diziam muitos. Não sei. E o que me está aqui. É este aqui. Esta coisinha. Eu vou explicar. Daqueles que ainda não ficaram. Não perceberam bem. Isto aqui é o frango. Peitos de frango. Com natas. E mais o que? Molho de bechamel. Molho de bechamel. Molho de bechamel. Alho. Sal. E pimenta. E depois aqui. Foi o que fiz. E com a ajuda do Cana. Claro. Mais uma vez. Esparguete. Com sardinha latada. Lá está. Com sabor picante. E molho de tomate. E depois aqui. Realizamos com queijo ralado. Ralado. Exatamente. Vou agora provar aqui. No instante. A carne. Do senhor Cana. Cá está. A carne do Cana. E vamos provar se é bom. Como é óbvio. É mesmo carne de Cabo Verdiano. Está bom. Eu já sei que a massa está boa. É feita por mim. Estou brincando. Não sei. Vamos provar. Está feita. Ali o Fábio já a servir. Ali. Tudo. Bonitinho. Agora vamos estar aqui. A comer. Passagem de ano. É mais um ano. Normal. Não tem mais nada do que. É. O que nós vamos dizer aqui. É irmandade. Aqui vá só 3 pessoas. Aquelas foi os jogos que gostamos. O resto do pessoal não foi. Porque teve outros imprevistos. Mas vamos aqui. As cámaras a falar. E etc. Ok. E é isso. Só espero que o vosso jantar esteja tudo bem. Vocês já jantaram. Vocês já se deliberaram a passagem de ano. Nós estamos. Estamos cheios da leg. Estamos com muita leg carregada. E ainda estamos em 2017. Temos com um leg absurdo. E ainda não passaram. Vocês já passaram. Muito mais. Parado. Olá pessoal. Aqui o Rafael. E hoje te trago. Estou a brincar. Nós já acabamos de comer. Reparem bem. Ainda temos lá muito pitel ainda. O frango já acabou. O cana. E o Fábio. Estou satisfeitos. Eu também estou satisfeito. Estamos muito satisfeitos. Agora o que é que vamos fazer. Vamos aguardar que chegue. Quatro meses. Quatro meses. Isso é. Pai é orgulhoso. É mesmo. Falta muito. Falta o quê? Dez minutos para amanhã e noite. É não é? Dez minutos para amanhã. É mentira. Não falta nada. Vamos aguardar que chegue. Vai. 23 e 59. Para que fazermos a contagem de crescendo. Ok. Estamos muito ansiosos pela contagem de crescendo. Não estamos. Yeah. Mas é só aguardar. E então aí aparecemos imediatamente. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Já fazem festa por nós. É só mais um número mano. É tipo 2018. O que é que vocês vão achar? Mais um ano. Check. Mais um ano. Aí está por nós. Mais um ano. Check. Check. Entramos em 2018. Uma coisa do outro mundo. O Fábio também está muito feliz. O Cana muito feliz. Mais uma entrada. Quero já agradecer o vosso apoio ultimamente. Quero desejar melhor felicidades em 2018. Já muito de bom. Muito de bom. O que é que eu posso dizer? Olha. Vamos ver se sofre tudo bem em 2018. Vamos lá ver. O que é que se passa? Já estou a festejar por nós. Nem é preciso. Já não é preciso. É a mesma coisa. Mas pronto. Quero desejar muito agradecer. O vosso apoio. Deixa o vosso super like. Se vocês querem mais vlogs. Deixa o vosso super like. Vejam os parceiros aí na descrição. Siga-nos nos sociais como equipe Tante. E inscrevam-se para participar aqui ao nosso filme dos produtos que é Seussi Cionale. Então é. Vem ficar bem. E até a próxima. Vem. 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 Capcom no chão. Pulse no chão. Pulse no chão. Pusse no chão.